Fretilin, o governo, ator do progresso, negociação, grita-sandrais. E a sessão de debate do orçamento geral do Estado, que tem no Rio de Janeiro, em Lima, e faz especialidade do Ministério do Petróleo e do Recurso Minerais. Segundo, deputado José Bancada, Fretilin, Antônio Doutor Sarmento, o governo, ator apresenta progresso, negociação, grita-sandrais, para o público, também, em Minamata, em Minamata, em Minamata, em Minamata, em Minamata. E a sessão de questões é, a 6ª e a 6ª, a 6ª, a 6ª e a 7ª, a 5ª, a 6ª, a 6ª, a 6ª, a 6ª, a 7ª, a 7ª, a 7ª. A sala, em 2023, a entrevista falou que eu prometi nada. Eu não me mandei em 2024, eu me mandei, em 2025, eu me produziu o resultado. E o resultado é o resultado. E a audiência, o ministro, até que a mina, a Greta, a Sunrise, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Mas depois, o fato é que eu produzo minas na refinaria de betano, o biaço, e o resultado é que eu concentro no trabalho. Agora, eu preciso de explicação e de certeza que a negociação não é que eu estou a ganhar para a minha mina, não é mais para substituir minas. Agora, eu tenho certeza que o povo ainda não é, às vezes, escolher a minha mina, não é? Tem, claro. Senão, eu tenho que dar uma coisa, mas eu não estou a ganhar para a minha mãe. Há tanta preocupação, né? Ministro do Petróleo e Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, até que o processo de negociação Greta Sunrise, torna por cento e tudo o resto em lima, a toda da mãe Timor-Leste. É um bolo de um estudo independente, que é trilateralmente, que o governo do Timor-Leste, o governo da Austrália aceita, nossos parceiros do Invento, que nós aceitamos, então, ele considera que é um estudo independente, mas que estudo ser o que está falando, não é muito independente. Então, às vezes, é um bolo, até que ele diz, ou só, ele está falando, não é mais independente. O que o Timor-Leste está falando, não é independente, não é só. Mas pronto, a questão é de alterna, agora está, o foco vai de agora, trilateralmente, não é? E a indicação positiva. Neste momento, há que colher a detança, não é? Mas a colher é positiva, não é? Quer dizer, ainda não é, mas que o governo, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Não se refere ao Baira Dané. Então, portanto, nem a convicção, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. O fato é que, depois do Tratado de Frontera Marítima, geográficamente, a localidade pertence a 70%, mínimo 70%, os segredos são raízes geográficamente para o Timor-Leste. E já biba, né, orçamento no programa do Ministério Petróleo no Recursos Minerais, o montante tocon ratnurresingito.atuzruatonurresencia.atuziatonurresenlima, né, passa e afaz a especialidade, o voto a favor ratnurresenrua contra rat, absenção sanurresinvalu. Marito da Costa, bem-vinda, Ximenes, Ximen.